Aumentando seu conhecimento, observamos uma fase do enrolamento do estator, o enrolamento do rotor com seu núcleo, o eixo do rotor, as sapatas do rotor, aí o rotor está formando um campo magnético, o movimento rotativo do rotor cortando a passagem da corrente do estator, observamos que ele vai dar origem a uma corrente, a corrente alternada de uma fase do nosso estator, colocamos agora a segunda bobina do estator, gerando mais uma fase do nosso estator, a terceira bobina do estator gerando mais uma fase, dando origem a um enrolamento trifásio, que pode ser tanto em estrela como triângulo, qualquer dúvida deixa o link no canal, compartilha esse vídeo, se não for inscrito se inscreva, deixa aquele like e obrigado amigo.